Gente, eu nunca entrei lá dentro dessa igreja, ela fica aqui, bem aqui, ó No calçadão aqui no centro de Rio Preto, bem no centro mesmo Ali tem a fonte, ó A fonte é linda, que eu sempre venho aqui e mostro pra vocês a fonte, olha lá a fonte lá, ó Gente, as pombas quase trombando a gente aqui Você tem que desviar das pombas, não as pombas que desviam de você aqui Aí eu quero entrar lá dentro hoje, ó E vou mostrar pra vocês Nunca entrei lá, viu gente, quero entrar lá dentro Essa igreja fica aqui, bem aqui no calçadão, no centro, gente Vamos lá, vou entrar lá Tem esse prédio, é um grandão aqui do lado, ó Vou chegar lá dentro agora, gente Bem aqui no centro Vamos subir aqui Olha o centro pra lá, nunca fiz isso, hein gente E olha que eu já morei aqui, hein Essa cidade aqui, essa é o Zé do Rio Preto Que linda, já tô vendo daqui Que tem essa imagem bem grande aqui Nossa, pra quem tem medo de altura, hein Dá um tique aqui no coração Mas a visão daqui é linda, ó Vou entrar ali dentro agora Meu Deus Impressionante Meu coração até gelou aqui agora Catedral São José Bem-vindo Que linda Meu Deus, gente, tô encantadíssima com essa igreja Nossa, olha os vitrais, gente Tô quase tremendo aqui Porque eu tô achando imponente demais Grande, né Bonita Que coisa linda Aqui tem uma casinha de confessar Aqui tem uma imagem Uma cruz Aqui tem uma cruz Gente, que coisa mais linda Como eu morei aqui e nunca eu vim aqui Que coisa linda, meu Deus Olha que tem um desenho de Jesus Cristo Olha que lindo esse desenho Gente, imagina casar aqui nessa igreja, hein É São José do Rio Preto, viu A igreja que eu tô aqui Fica aqui no centro No calçadão No centro, né Nossa, e aqui entra um arzinho aqui desse lado, ó O ventinho gostoso tá aqui Do lado de fora Não dá pra você ver assim Que esses desenhos são tão perfeitos assim Como são, hein Olha isso, gente Não dá pra você ver assim Achei esses desenhos tão bonitos Impressionante Olha o chão um tanto que brilha aqui também E olha a visão pra lá Gente, como é grande Aqui em cima O altar Achei 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 Amém. Que linda! Que linda! Esses vitrais são a coisa mais linda do mundo, gente. Nossa, até o forro lá em cima é grandiosíssimo, olha! Que coisa mais linda! Não esqueçam de deixar o like no vídeo, gente. De se inscrever no canal. Essa cidade aqui é São José do Rio Preto. Quase que eu falei frutal Minas Gerais. Hahaha Vamos pra lá. Eu subi aqui em cima pra mostrar pra vocês o Jesus aqui, ó. Porque... Agora deu pra ver melhor, ó. Nossa, ele parece que tá praticamente vivo, gente, olha! Mas ele está vivo, né? Mas aqui a imagem é perfeita, né? Não parece que ele tá olhando pra gente? Aqui, nossa, quem... Nossa, quem fez essa expressão aqui, ó, tá de parabéns. Olha só, gente, isso! Não sei se tá conseguindo mostrar na imagem pra vocês, mas... A expressão, assim, que fez parece que ele tá aqui, gente. Mas Deus está aqui, né? Jesus está aqui, né, gente? Mas de tão perfeito que ficou. Nossa, que vibração que tá aqui em cima! Meu Deus! Nossa, e esses negócios aqui são lindos, esses desenhos, ó. Que coisa mais linda! E um desenho, assim, simples, né, gente? Aqui dentro da igreja, né? Olha a visão aqui. Olha essa escultura aqui também, queria chegar bem pertinho dela pra vocês verem. Nossa, eu consegui subir até aqui em cima, ó. Nossa, eu consegui subir até aqui em cima, ó. Mas, gente, que coisa linda, viu? Que coisa linda, viu? Que coisa linda! Aqui no centro, viu? Em São José do Rio Preto. Desce lá pra baixo agora, né? Mas que coisa linda, gente, do céu. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, hein, gente? E se inscrever no canal, hein? Queria que vocês dessem o tamanho desse altar aqui de perto, tanto que é grande. Pim para baixo. Deixa o acordeiro. Deixa o acordeiro ler a minha casa seамиbe. Não toquei, né? Píxame s거� station um pés. E só atратa. Tratando Nebraska. Eles estão, acho que, fazendo uma obra ali de fora Por isso que tem esse barulho Você mora um tempo lá na cidade Você não visita não Aí quando você sai que você vem Nossa, sal quente Mas está um sal quente mesmo aqui, gente E esses vitrais é a coisa mais linda Eu nem sabia que dava para entrar aqui dentro, não Para mim não podia, não E para mim também era só dia de mês Olha, nossa, era parecida aqui Gente, quem fez essas esculturas daqui Porque são tão realistas E aqui é a saída por onde a gente entrou Catedral de São José Que coisa mais linda Nossa, eu estou achando tão lindo isso aqui Mas eu tenho alguma religião Deus, Deus é a minha religião, gente Aqui por onde eu entrei com vocês, gente Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, gente Aqui tem até lotação máxima 1.800 pessoas, está marcando aqui Deixem o like para mim no vídeo, gente Se inscreve-se no canal Compartilhe o vídeo para me ajudar, viu? Catedral de São José Em São José do Rio Preto Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Fiquem com Deus, viu? E até qualquer hora Se você passar aqui por São José do Rio Preto Dei uma visitinha aqui Entra aqui para você conhecer pessoalmente, certo? São José do Rio Preto É o interior de São Paulo, gente Mas eu moro lá em Minas Hoje eu tive que vir aqui Aí aproveitei para mostrar para vocês, tá bom? Deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal